O repórter Daniel Moreira diz que está lá no centro de treinamento do Corinthians que tem muitas especulações sobre saída de jogadores, não renovações de contrato, mas também de chegada de jogadores. Daniel, muito boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Alê, boa tarde a todos. Olha, começou agora há pouco o coletivo, o trabalho coletivo do técnico Tite. Ele tinha uma dúvida no ataque e parece que essa dúvida já foi sanada, pensando, é claro, no jogo do próximo sábado contra o Internacional. Ele manteve o mesmo time que derrotou Joinville na última rodada, por isso no ataque permanece o paraguaio Romero, o Wagner Love fica como opção mesmo no banco de reservas. Outra novidade, o Emerson Sheik está jogando esse coletivo como o décimo segundo jogador naquele treino que tem 11 de cada lado, titulares e reserva. Ele é o décimo segundo dos dois lados, o time que está com a bola, ele joga como décimo segundo atleta. Emerson Sheik, a repórter Jona de Assis falou agora há pouco com ele, antes dele começar o treino aqui, ele confirmou que já está meio acordado com a diretoria, que ele fará a despedida dele com a camisa do Corinthians nesse jogo contra o Internacional. Começará no banco de reservas, mas dependendo de como for o jogo, ele deve entrar e se despedir do time e, é claro, da torcida, já que o jogo será na Arena Corinthians. Sobre reforços, você falou aí, Alê, a gente já tinha dado informação há dois dias do Théo Gutierrez, mas tem outro jogador também do River Plate que o Corinthians está de olho, é o Carlos Sanches, meio campista armador da equipe do River Plate, também é um jogador que interessa ao Corinthians, mas aquele lado financeiro, o Corinthians não passa por grandes... passa por dificuldades financeiras, isso pesa contra o Corinthians, mas daqui a pouco a gente traz mais novidades, o treino ainda está rolando, quem sabe ele não muda aqueles 11 que começam jogando, a gente traz a informação daqui a pouco no Tá Na Área, tá certo? ... do programa e tem um convidado, e tem um convidado que é muito amigo do Thiago e é um convidado que já foi meu vizinho. Boa tarde pra você de novo, Daniel. Boa tarde de novo pra você, Alê. Aqui está todo mundo feliz também. Olha só, terminou agora há pouco a coletiva do... a coletiva não, o coletivo do Corinthians. Eu falei na nossa primeira conversa que o Tite começou com o Paraguai e o Romero, ou seja, manteve o mesmo time que venceu o Joinville na última rodada, mas na segunda parte do coletivo ele trocou, ele tirou o Romero e colocou o Wagner Love entre os titulares. Essa foi a última... a única mudança, aliás, que o Tite fez durante todo o coletivo. Então, permanece essa dúvida de quem joga contra o Internacional, ou o Paraguai e o Romero, ou o Wagner Love. Sempre lembrando, né? O Wagner Love chegou aqui contratado pelo Corinthians, o Corinthians embolsou um dinheiro pesado em cima dele, mas ele ainda não vai fazendo jus ao que foi investido nele, né? Afinal de contas, em pouco mais de 20 jogos, o Wagner Love tem só dois gols marcados com a camisa do Corinthians. Ele também falou do Emerson Sheik, treinou normalmente, deve ficar no banco de reservas e fazer a sua despedida com a camisa do Corinthians. Já está de malas prontas pra ir pro Flamengo. Deve, dependendo, claro, de como for a partida, se estiver tudo mais tranquilo, o Tite coloca o Emerson Sheik em campo e aí deve ganhar uma homenagem do time, também da torcida corintiana, o último jogo do Emerson Sheik. Agora, curioso, Ale, no treino de hoje, dois ex-corintianos estiveram por aqui. O Paulinho, o volante Paulinho, que hoje joga no Tottenham da Inglaterra, e também o Dentinho, que está no futebol ucraniano. Os dois acabaram falando com a imprensa e o Dentinho deixou muito claro o seguinte, ele já está há quatro anos no futebol ucraniano e já falou pro pessoal de lá, pro Shakhtar Donetsk, que ele quer sair. Ele não quer mais ficar mais uma temporada por lá. E aí perguntaram pra ele, quem sabe ele não venha aqui pro Corinthians, ele tem interesse em voltar ao futebol brasileiro. Vamos ouvir a resposta do Dentinho. Vem a melhor proposta, mas sabe por quê? Pelo carinho, pelo Corinthians é muito grande. Mas igual todo mundo torcer da pé de volta, volta, mas tem que ter proposta, se não tiver proposta ficar difícil, né? Tá, ok? Tá, então o Dentinho deixou portas abertas, né? Se houver uma proposta do Corinthians, ele pode conversar. É claro que o Dentinho é um jogador do futebol europeu, mas se o Corinthians conseguir uma liberação, um empréstimo lá do clube ucraniano, paga metade do salário, existe a possibilidade. Afinal de contas, o Corinthians está atrás de um atacante, agora com a saída de Guerreiro, com a saída de Emerson Sheik. Quem sabe o Dentinho, um ex-jogador corintiano, não possa ser uma novidade nessa equipe. O Corinthians também tá à procura, como a gente já falou, de dois jogadores do River Plate, o Carlos Sanches e também o Theo Gutierrez. Mas tudo isso, todo esse papo de reforços, esbarra na situação financeira do clube. De qualquer forma, o Corinthians continua treinando forte pro jogo de sábado contra o Internacional. Ale? Legal, Daniel. Obrigado pelas informações.